Fala galera, beleza? Eu tô aqui pra fazer um vídeo bem rápido mesmo, pra dar uma motivação pra vocês que estão começando agora no marketing digital, tá? Bom, no início, quando eu comecei com marketing digital, muitas pessoas vêm falar comigo, por isso que eu fiz esse vídeo, que no início era muito difícil você ter resultados, tá? Normalmente, os resultados vêm em torno mais ou menos de um mês, no máximo assim, seis meses, se você aplicar tudo certinho as coisas no marketing digital, tá? Então, se você aplicar certinho, eu falo assim, pra quem que tem já em mãos um curso, um treinamento, né? Isso é, claro, é uma das formas de você ter resultados rápidos, né? Não tô falando aqui pra você, pra você acabar comprando o curso não, mas é uma das verdades também, tá? Eu vou falar essa verdade pra você, porque muitas pessoas pensam que com dicas na internet vai acabar tendo ganhos como o meu ou como de outras pessoas aí que estão trabalhando com marketing digital. Mas enfim, esse não é o assunto do vídeo exato, né? Mas na verdade é um outro assunto que você tem que começar a acreditar no seu negócio que vai ter resultado durante esse tempo de um mês a seis meses, tá? Você tem que, durante esses seis meses, eu mexo muito com o YouTube, por exemplo Esses seis meses, até os seis meses, eu comecei a criar diversos vídeos pra poder subir no meu canal Por exemplo, eu colocava um vídeo a cada dia, praticamente todos os dias, né? Eu fazia vídeo, claro, não no final de semana, porque o intuito meu, um dos principais era não trabalhar nos finais de semana Ter tempo pra minha família, né? E ter tempo pra mim mesmo também Ah, agora por exemplo, agora eu tô fazendo uma correria aqui, já já vou chegar em casa Eu não vou trabalhar provavelmente, eu acho que eu vou montar um armário lá Não sei se eu vou conseguir, né? Também, vamos ver, né? Como vai ser Não sei se vocês já sabem, eu estou reformando o meu quarto, que era o meu antigo quarto, pra transformar o meu escritório Eu tenho bastante coisa lá no meu escritório, sabe? Equipamentos, foi tudo conquistado com marketing digital, tá? Essa reforma que eu vou colocar gesso no teto, vou colocar papel de parede Comprei um ar-condicionado também, que esse verão aí que vai vir, tá muito calor E eu não vou aguentar trabalhar em casa sem ar-condicionado E o ar-condicionado foi um fruto do meu trabalho do marketing digital, tá? Então eu quero falar isso pra vocês, pra vocês terem persistência quando você começar a trabalhar no marketing digital Não foi fácil no começo Eu falo pra vocês, pessoal É fácil, não, na verdade é simples Porém, não é fácil você ter resultados rápido, tá? Então se você acha que marketing digital é algo assim Que você vai ter dinheiro fácil Pessoal, não é verdade isso, tá? Se tem pessoas que estão falando pra vocês aí na internet Desculpa aí que tá, tô com o celular aqui, tá? Se tem pessoas na internet falando que ter resultados com marketing digital é fácil Não é verdade, tá? Na verdade é simples você ter resultados Só que não é fácil você adquirir os resultados tão rápido assim Cuidado com pessoas que estão falando pra vocês Que estão tendo resultados, digamos assim, 30 mil Em uma semana, em um mês de trabalho com marketing digital Tipo, pessoa que começou agora, assim, sabe? Tem pessoas burlando os valores também Então fiquem espertos com isso Esse vídeo foi mais um vídeo assim, mais motivacional Contando da minha trajetória aí Eu comprei ar-condicionado Eu estou reformando o meu quarto, meu antigo quarto Estou de mudança, entre aspas, assim, né? E na verdade eu quero falar pra vocês, pessoal Tenha essa motivação, essa persistência em estar trabalhando com marketing digital Porque tem muitas pessoas que desistem E eu falo pra vocês Não desistam, pessoal Não desistam Essa é uma das minhas realidades no qual Não sei se vocês sabem Eu sou bacharel em Direito Eu abri mão totalmente da minha vida Da área jurídica pra trabalhar com marketing digital Na época, eu ia ser gestor de uma equipe E também eles estavam querendo me colocar como advogado da empresa E não era isso que eu queria Não era algo que eu queria pra minha vida Então, aí eu achei o marketing digital E eu falei, cara, é isso aí mesmo que eu quero trabalhar Eu quero trabalhar diretamente na minha casa, no conforto E ter esse tempo que eu tenho essa liberdade, assim, sabe? Eu posso sair da minha casa, fazer o que eu quiser Eu posso parar quando eu quiser Eu posso voltar a trabalhar quando eu quiser Entendeu? Então, assim, eu... Hoje, provavelmente, eu vou pegar, parar de fazer tudo E ir pra montar o armário, sabe? E... Ou, às vezes, contratar uma pessoa Porque hoje eu tenho dinheiro, sabe? Pra poder pagar uma pessoa Pra fazer coisas, tipo assim, simples, assim Que vai ocupar muito o meu tempo E enquanto que eu pago a pessoa Ela faz esse trabalho Porque se eu montar sozinho o armário É outra coisa também que me proporcionou, tá? Que se eu pegar sozinho pra montar um armário É um desafio pra mim Só que se eu fizer sozinho Eu acho que eu vou demorar, assim, umas duas horas Não sei com o tempo, né? Até mais se marcar Mas se eu contratar uma pessoa Porque hoje eu tenho dinheiro Então eu vou pagar, sei lá 50 reais aí Antigamente, pra mim, 50 reais fazia muita diferença Hoje, pra mim, assim 50 reais, como eu trabalho, cara O retorno que eu estou tendo É tranquilo, assim, sabe? Eu posso dar esse dinheiro E eu vou ter tempo lá Às vezes eu fico lá tomando meia água com gás Eu fico lá vendo o cara montar lá E vejo, né? Então, esse é um dos benefícios Que trouxe o marketing digital na minha vida, tá? Então, essa é uma sacada Que eu quero falar pra vocês Uma dica, uma motivação Pra você que está começando Pra você que é um afiliado iniciante, tá? Não desista, pessoal Não desista dos seus sonhos Eu não desisti dos meus sonhos Meu sonho seria trabalhar por conta E ter mais tempo de qualidade com a minha família Com o meu tempo, assim mesmo A sós Ter tempo de qualidade Qualidade de vida Isso é o que eu busquei mais pra minha vida E hoje eu conquistei com muita persistência Com muito estudo, tá, pessoal? Eu falo estudo porque Muitas pessoas pensam que É apenas, sei lá Fazer uma coisa na internet E você vai começar a ganhar dinheiro Não, pessoal Eu estudo bastante, tá? Eu tenho muitos cursos na internet aí Muitos eu ganhei também De produtores aí Que eles deram pra mim Falaram Gostaram muito do meu trabalho Falaram assim Diogo, ó Vou dar o curso pra você, tá? Pra que você Se você puder Também Fornecer Fornecer um review Pras pessoas aí Falando do meu curso E eu, claro, né Eu estudo esse curso E eu vejo se dá certo Se dá certo Eu recomendo, tá? Eu não chego falando assim Ah, é Passa esse curso aí Que eu vou recomendar Por recomendar Não, não é bem assim não, tá, pessoal? Eu sou uma pessoa bem honesta Bem sincera Com a minha audiência Com você Eu não quero passar coisas Apenas pra vender, tá? Eu falo pra vocês Eu vendo também, sabe? Os cursos que eu Eu ofereço aqui No meu canal Eu ganho comissão Eu não minto pra vocês Mas Eu não forneço nada Eu não Oriento Ninguém a comprar nada Algo que eu não confio Algo que eu não tive resultados, tá? Porque Eu estarei enganando Cada um de vocês E isso eu não quero Que aconteça, tá? Então, acho que É um vídeo mais Motivacional Dicas, né? De orientação E eu quero Que vocês deixem seu comentário Aqui embaixo também Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Quais são as suas dificuldades Iniciais também Ao começar No marketing digital Quais foram as suas Dificuldades Se você hoje tem resultados E se você gostou Também desse vídeo Deixa o seu like Aqui embaixo também Porque isso ajuda Também a nossa comunidade E eu saberei Que você gosta Desse tipo de conteúdo De dicas Assim, uma coisa Do estilo de vida, né? Que você pode ter também Que hoje eu tenho E eu sei que você vai gostar Desse vídeo Se você der o like também E se é a primeira vez Que você está assistindo Esse vídeo Já também se inscreva No canal Para que você possa receber Os conteúdos Que eu estou postando Aqui no meu canal E constantemente Eu dou dicas técnicas Mostro resultados Não estou mostrando muito Também, né? Porque é algo que É motivacional Mas também Que não é o foco Assim, sabe? Mostrar Ah, ó Eu tenho resultado Aqui, x e tal Vocês já viram Eu já mostrei para vocês Que eu tenho resultado, né? Mas na verdade Eu quero focar em dicas Em técnicas Para afiliados iniciantes Porque foi isso Que me ajudou muito A ter resultados Com marketing digital, tá? Então eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E um forte abraço Fica com Deus, tá pessoal? Então vamos lá para cima Falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho